A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender a um acidente no quilômetro 88 da BR-14 Meiga, município de Serra do Salitre. No local, o motorista de uma picape-estrada com placas de Ibiá teria perdido o controle ao entrar em uma curva e desceu em um barranco de aproximadamente 4 metros. O condutor do veículo sofreu escoriações e foi encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Serra do Salitre. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.